Oi, Nath. Tudo bem, filhinha? Tudo. Chegou uma encomenda pra você. De mim? É. Peraí que eu vou pegar. É pra mim? É sério isso? É pra você. É pra mim? É. É pra lá, né? Tem um bicho aqui dentro. Ai, que legal! O que é isso? Quem deu? A encomenda? A mãe correndo. Mas a encomenda em Nath. Não? Não. Pode abrir? É uma caixa surpresa. Meu Deus, gente. Que bonitinha a embalagem de Lego. Quem deu? Não sei. A senhora comprou, né? Também não. Vai ter algo muito feio aqui, né? Vai ter uma boneca feia. Não. É um bicho. Bicho não é. Não vai ter um barulho. Não tem cartão, não tem nada. Só tem a sister. Não tem nada de cartão. A última vez saiu uma surpresa boa. Que foi a Lele. Será que vai ter um irmãozinho pra Lele? Uma irmãzinha? Não. Meu Deus, que bebe. Não acredito que é isso. É troagem. É mentira. Não é isso. Não é isso. Não é. Não acredito que era o que eu queria. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, gente. Eu vou abrir. Calma aí. Calma aí. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A senhora abriu. Eu abri pra ver. E o que que é isso? Uma caixa registradora. Olha, pessoal. Que legal, gente. Olha. Aqui, ó. Com fio de trinicinho. Meu Deus do céu. Que lindo. Ai, que coisa mais linda. Olha isso, gente. Olha isso. Coisa perfeita. Tá com fio, já? Coloquei. Por isso que eu abri. Que legal. Ai, que legal, gente. Gente, eu tava querendo muito um desse. Por quê? Eu já tive um. Só que o meu irmãozinho, o Guinho, quebrou. Não foi o que ele fez. É porque ele é pequenininho, né? Ai, eu queria outro, gente. Porque eu gosto muito de ficar aqui registradora. Ai, eu pedi pra mamis. Mãe, você vai sair da compra? Porque eu pedi pro meu avô também comprar. Foi o vovô que deu. Foi o vovô. Ai, obrigada. Eu te amo. Você toma cuidado. Daqui a pouco ele vai estar quebrando de novo. Não. Mostra aqui o que tem de especial nisso daí. Olha aqui. Eu tava botando pra vocês, né? Mas, olha, tem um milho. Uma espiga de milho. Olha. Então, veio o quê? Frutinhas? Não, veio tudo. Veio tudo. Olha, pessoal. Veio com tudo isso. Olha, veio com ovo, cenoura, berinjela. Veio também, acho que é picles ou pepino. Veio também milho. Veio alho. Veio alface. Eu acho que isso daqui é um tomate. Nossa, pessoal. É muito lindo. Eu tava querendo faz tempo porque meu irmãozinho quebrou. Aí eu pedi pra mamãe e pro vovô. E aí o vovô me deu, gente. Ai, é muito fofinho. Olha, gente. Que legal. Vem com o cartão de crédito. Olha, gente. Que pequenininho. E vem com a máquina também, gente. Olha, dá pra virar. Tipo, eu coloco a senha. Faz barulho. Aí a moça vai e bota o cartão dela. E bota a senha. Gente, que susto. Eu ativei o caixa. Gente, mas muito legal. Olha isso. Senhor Hugo, por favor, comparecer à frente do caixa. Pessoal, que legal. Dá pra pesar aqui. Claro que é de mentirinha. Olha, mas, gente, é muito fofinho. Aí bota aqui. Aqui assim. E pronto. Muito legal. Olha, gente. Olha, gente. Olha, gente. Olha, gente. Dá pra consultar. Vamos ver. Vai comprar isso, senhora? Sim. Então, vamos passar aqui. Comprado. Ai, que lindo. Ai, eu amei, gente. Meu novo bebezinho. Pessoal, com certeza vai ter vários brilhados. Vai ter vários vídeos com esse caixa de registrador. Tanto comigo, com as beijas. Eu vou fazer várias coisas com esse caixa de registrador, gente. E muito mais. Mas esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele super like. E se inscreve no canal pra você não é inscrito. E deixa eu me dar as notificações. Pra ficar por dentro de todos nós aqui no canal. E se inscreve também nas minhas redes sociais. Arroba. Andalivia. Andalive. Andalive. Oficial. Tudo junto. Meninos. Lendo no Instagram e TikTok. Segue lá. Mais um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Yuppie. Eee. Eu vou brincar, né? Eee.